Aventura, patriotismo e orgulho de fazer carreira em uma das mais antigas instituições militares, o Exército. Esses são alguns dos motivos que fazem Lucas sonhar com o serviço militar. É uma profissão boa e também porque eu gosto, aventura, coisas assim, ação. Quanto mais tempo ficar lá, mais experiência também. E para ajudar jovens como Lucas, o alistamento ao serviço militar obrigatório pode ser feito pela internet. Para se alistar online, é necessário informar apenas o número do CPF. Lucas aprovou a medida. Eu tinha computado em casa, eu voltei para casa, me inscrevi e foi bem prático, bem simples. Só pediram alguns dados pessoais, coisas simples, aí foi bem prático. Todas as fases do recrutamento agora podem ser acompanhadas virtualmente. O sistema será atualizado pelos órgãos militares, com informações dos jovens dispensados ou incorporados ao serviço militar. O alistamento deve ser feito até o dia 30 de junho. Anualmente, segundo o Ministério da Defesa, mais de 1 milhão e 500 mil jovens se alistam. Desses, aproximadamente 100 mil são incorporados às Forças Armadas. O alistamento online, como explica o coronel Aquino, faz parte da modernização gradual do serviço militar e ajuda a abranger mais jovens. A seleção é maior, mais cidadãos que nós podemos verificar sua voluntariedade para servir ou não, e adequarmos aquilo que nós precisamos nas Forças Armadas. Ou seja, altura, peso, força, questão de rigidez. Tudo isso é verificado e avaliado para que nós tenhamos uma força, como todo o Exército, Marinha Aeronáutica, com pessoas que vão atender as nossas necessidades. Ou seja, o mais distante e afastado, a inclusão digital está chegando. Gradualmente, com dificuldade, mas está chegando. E exatamente o nosso objetivo é entregar todos os cidadãos dessa faixa etária para que atendam as necessidades cívicas e legais, conforme a Constituição Federal.